Olá, alunos e alunas. Bem-vindos e bem-vindas de volta ao curso de literatura africana em língua portuguesa. Vocês perceberam que eu falei curso e não disciplina? Por que isso é um curso, né? Nós falamos de literatura de cinco países, acaba virando um curso porque é uma apresentação, é uma série de materiais. Percebam que em todas as aulas eu tenho deixado materiais aqui visíveis na mesa é justamente para dizer que nós estamos conversando com o mundo e não necessariamente apenas com uma parcela do planeta. Porque a literatura, ela tem esse poder de criar diálogos, de criar pontes por todos os lugares que ela passa e nós vamos encontrar então essas representações em vários lugares. Eu comecei falando de ponte justamente por isso. Nós vamos fazer uma ponte hoje com uma escritora extremamente importante que é a Conceição Lima, estou com o livro dela na mão, mas o material está disponível para vocês também que é uma coletânea de poemas A Dolorosa Raiz do Micondó. E aí nós vamos conversar com a nossa querida Conceição Embaristo, escritora premiadíssima no Brasil com o poema Vozes Mulheres. Eu vou começar fazendo o retorno, vamos promover o retorno do Brasil para o continente africano. Então vamos lá. Vozes Mulheres de Conceição Embaristo A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas e gasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Esse poema da Conceição Embaristo, ele está numa coletânea chamada por Poemas de Recordação e Outros Movimentos, e eu peguei a terceira edição. Vamos agora, antes de nós discutirmos um pouco e percebermos as aproximações do poema da nossa brasileira Conceição Embaristo com a poeta de São Tomé em Príncipe, Conceição Lima. E aí eu deixo uma homenagem a todas as pessoas, todos os santomeenses, os quase 100 mil habitantes daquela porção do planeta. Canto obscuro às raízes, é o título do poema. Em Libreville, não descobri a aldeia do meu primeiro avô. Não que me tenha faltado, de Alex, a visceral decisão. Alex, obstinado primo, Alex, cidadão da Virgínia, que, ao ouvido dos arquivos e à memória dos griots mandinga, resgatou o caminho para Jufuri, a aldeia de Kunta Quintet, seu último avô africano, primeiro na América. Digamos que o meu primeiro avô, meu último continental avô, que da margem do Ogué foi trazido e a margem do Ogué não tornou de certo, o meu primeiro avô, que não se chamava Kunta Quintet, mas, quem sabe, talvez Abessolê, o meu primeiro avô que não morreu agrilhoado em James Island e não cruzou em Gore, a porta do inferno. Ele que partiu de tão perto, de tão perto, ele que chegou de tão perto, de tão longe, ele que não fecundou a solidão nas margens do Potomac, ele que não odiou a brancura dos algoduais, ele que foi sorvido em chávenas de porcelana, ele que foi compresso em doces barras castanhas, ele que foi embrulhado em chiques papéis de prata, ele que foi embalado para presente em caixinhas. O meu concreto avô, que não se chamava Kunta Quintet, mas talvez, quem sabe, Abessolê, o meu oral avô, não legou aos filhos dos filhos dos seus filhos, o nativo nome do seu grande rio perdido. Na curva onde aportou, a sua condição de inchada, no humus em que atolou, a sua coçada essência, no abismo que saturou, de verde a sua memória, as águas melancolizavam como fios desabitados por pirogas e hipopótamos. São assim os rios das minhas ilhas, e por isso eu sou a que agora fala. Brotam como atalhos os rios da minha fala, e meu trazido primeiro avô, de certo que não fui Kunta Quintet, porventura seria Abessolê, não pôde ter inventado no água grande o largo leito do seu Ogoé. Disperso de um azul sem oásis, talvez tenha chorado meu primeiro avô, um livre, longo, inútil choro. Terá confundido com um crocodilo a sombra de um tubarão. Terá triturado sem ilusão a doçura de um naco de mandioca. Circunvagou nas asas de um falcão. Terá inventado a liquidez de caudas e barbatanas, enquanto o limo dos musgos sequestrava os seus pés. E na empiadosa lavra de um vindouro tempo, emergia uma ambígua palavra, para devorar o tempo do seu nome. Aqui terá testemunhado o esplendor do pôr de sol, o luar e o arco-íris. Que nenhum idioma nos proclame ilhéus, de nós próprios, vocábulo que não és. Banza Congo, mas podia ser, que não és Malabo. Poderia ser, que não és Luanda. E podia ser, que não és Quixáça. Nem Lagos, Moróvia, não és. Podia ser. E aí ele termina dizendo, né? Eu que em Libreville não descobri a aldeia do meu primeiro avô, meu eterno continental avô, eu, a peregrina que não encontrou o caminho para Jufuri, eu, a nômada que regressara sempre a Jufuri. Vejam que tanto a Conceição Lima, quanto a Conceição Evaristo, e olha que curiosidade, né? As duas têm o mesmo nome, são de gerações bem diferentes, né? Elas se encontram não só pelo nome, mas pelo pertencimento e pela busca da sua ancestralidade. A primeira fala, né? De quatro vozes de mulheres, a bisavó, a avó, a mãe, ela e depois a filha se encontram, né? E vão mudando a sua própria história. A primeira que é capturada, a segunda que passa pelo porão do navio, a terceira na casa grande, como empregada doméstica, a quarta saindo da casa grande, dessa condição de também empregada doméstica, né? Ou trabalhadora doméstica e que vira escritora e a filha que vislumbra um outro lugar. No caso da Conceição Lima, ela evoca Cunta Quintet, que é uma personagem, assim, ímpar do cinema e do romance norte-americano, que narra a busca da sua ancestralidade voltando, fazendo um retorno para o continente africano. Então, nós temos nessa aula uma coisa muito interessante acontecendo. O retorno, a busca necessária para compreender a sua ancestralidade, de Cunta Quintet, narrado no poema de Conceição Lima, mas também desse retorno memorialístico, dessa experiência de vida, vivida pelo eu lírico de Conceição Evaristo. E aí, nós vamos encontrar, então, a fala de várias cidades, de vários países, vários estados, demonstrando que estar em África significa estar em qualquer lugar que a África está em você. E recuperamos, então, aquela fala muito interessante, muito potente, muito importante, do poema de Vasco Cabral, quando nós fomos conversar com esse autor na aula anterior. É necessário que essa grande África, essa grande mãe, ela acorde, ainda é um dever da liberdade, né? E as duas poetas, em sentido, elas significam isso, né? Trazer a conversa de uma poeta da Guiné-Bissau para conversar com uma poeta aqui no Brasil também atende aquilo que preconiza a Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino da história de África e a história dos valores civilizatórios históricos de conhecimento, de saber, de produção, não só literária, mas de produção científica que pertence aos afrodescendentes, né? E aí, nós estamos aqui para reverberar isso. Espero que tenham gostado da aula. Acesse o material e continue conosco. Fiquem bem. Fiquem bem.